Abertura Jogou tigrinho, agora eu vou lançar a minha Joga raspadinha, raspadinha, raspadinha Joga raspadinha, sapadinha, tampadinha Joga raspadinha, raspadinha, raspadinha Joga raspadinha, sapadinha, gostou Caralho, joga raspadinha, velha e corte toda a vida Joga raspadinha, raspadinha É o probleminha da cidade, vida Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que o seu marido Esculacho, seu amigo, no escuro eu sou perito Avasalador, o cara interessante Esculacho, seu amante, também o seu figante Mas, mas não se esqueça, vai Deixa eu botar minha cabeça, deixa, deixa eu botar minha cabeça Deixa eu jogar leguinho nas encomendas Deixa eu botar minha cabeça, vai Deixa eu botar, bate pro homem, liga pro homem, viu Deixa eu botar minha cabeça, deixa, deixa eu botar Só viola, só viola, só viola Só viola, que viaja é a história do céu Eu tô vendendo um Celta, ela só quer de quatro portas Tô vendendo um Celta, ela só quer de quatro portas Opa aí, banda produção, já não ouviu a Cad 4, viado Eu tô vendendo um Celta, falei assim pra ela, ó Se quer de quatro, toma, se quer de quatro, toma Se quer de quatro, toma, toma, toma Se quer de quatro, toma, se quer de quatro, toma Se quer de quatro, toma, toma, toma Marcelo, capa, vai marcar o paredão toda a vida Oi, swing, se ligue na onda aí, ó Hoje em dia é difícil encontrar Uma novinha que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo piques pros cara que educou Hoje em dia é difícil encontrar Uma novinha que não trabalha no job Toda é viciada em citar Viciada em citar Ela é viciada, viciada, viciada Ela é viciada, viciada, viciada Ela é viciada, viciada, viciada Ela é viciada, viciada Para não, vida, para não, vida, vai Ela é viciada, vici Ai, 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 ai Alô, Joval, tamo junto, Joval Ela é viciada em citar Viciada em citar Você só vê o lazer, você não vê o corre Então não explana, não se mete, não se envolve E sem muita conversa, convoca a jujope É Poc Poc no Cajalove Poc no Cajalove Poc 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 Alô, Lucas, saborear toda a vida Poc no Cajalove Poc no Cajalove Poc no Cajalove Violinha que ela tá toda raspadinha, não pare não, viado Aspatinha no chão Aspadinha no chão É o bloquinho da modinha, viado, imita não, copia não, vai Aspadinha no chão, aspadinha no chão Aspadinha em din, vai para dentro aos parceiro Cunho pra paredão, cívico e balotel Nem do gol, o golzinho atrevido Trans e aflonando a dona das unhas Blog e som, o som da blogueira Vai, 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 bateta chereca com vontade Vai, 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 bateta chereca com vontade É a história, hein, paredão É o bloquinho da modinha, bebê BOLOCA O CACETE ARMADO 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 Toma machucadinha, toma, toma machucadinha O K10 viaja, toma 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 machucadinha É nesse pique mesmo aí, Caputino, isso Nessa viola gostosa, véi, ó que cavaco, véi Vero chegou, tá mal calor, chama as novinha pra descer pra praia Vero chegou, tá mal calor, chama as novinha pra descer pra praia Tem cerveja, tem uísque, hoje tem remoada Xerequinha mãe, vai, vai, vai Xerequinha mãe, vai, vai Xerequinha Maria da Praia Viaja Vero chegou, tá mal calor, chama as novinha pra descer pra praia Vero chegou, tá mal calor, chama as novinha pra descer pra praia Tem cerveja, tem uísque, tem remoada Rala xereca na areia da praia Rala xereca, rala xereca Rala xereca na areia da praia Rala xereca na areia da praia Rala xereca na areia da praia É o seu momento gostosa, vai, vai, vai Rala xereca, rala xereca Rala xereca, xere, xere, xere Xerequinha mãe Isso que é o cara, isso que é o cara Rala xereca na areia da praia Rala xereca na areia da praia Só o viola, só o viola Ó, o filme é mais gostoso, velho Amor, fala pra mim, vai Cadê aquele livro que eu comprei? Cadê aquele livro, amor, que eu citei? Cadê aquele livro que eu comprei? Eu li, lasquei, eu li, lasquei Cadê o livro que eu comprei? Eu li, lasquei Eu lasquei toda vida Lasquei em ponta, velho Vai, vai, vai Eu li, lasquei, eu li, lasquei Cadê o livro que eu comprei? Eu li, lasquei Marcelo, viaja, velho DVD toda vida Cadê aquele livro, amor, que eu citei? Eu li, lasquei Cadê o livro que eu citei? Eu lasquei, velho Eu lasquei, velho Seu malvado Eu li, lasquei Eu li, lasquei Eu viajo, velho Cadê o livro que eu citei? Eu li, lasquei JP, estão de mala, viaja, velho Cadê o livro que eu citei? Ô, o que? Já fui, mãe Lasquei todinho Naquele pique Eu posso te fazer uma pergunta, meu amor? Posso? Pode Posso, gostosa? Faz amor Tu gosta de trap? Eu gosto Então vem trepar comigo Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa Trepa, trepa Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Olha assim, gostinho, gostinho Tu gosta de trap? Eu gosto Tu gosta de trap, amor Eu gosto, não sufoca o artista Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Trepa com seu bandido Então vem trepar comigo Trepa com seu bandido Trepa, trepa, trepa Trepa com seu bandido 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 É pra bater no paratão, é pra bater no paratão Michael Alves Ela chega no baile com o dedo na boca o que tá acontecendo O que tá acontecendo mãe, o que tá acontecendo eu sei Ela tá com o Piguelo batendo, tá com o Piguelo batendo Tá com o Piguelo batendo, tá com o Piguelo batendo Tá com o Piguelo batendo, tá com o Piguelo batendo Tá com o Piguelo batendo, tá com o Piguelo batendo Tá com o Piguelo batendo, escuta o poeta Só porque tu é feinha, pensa que eu não meto a vara, baby Tu tá enganada, tu tá enganada, ó Vem com o gerente que comigo é sem cucharra Vem com o gerente que comigo é sem cucharra Só porque tu é feinha pensa que eu não meto a vara, bebê Tu tá enganada, tu tá enganada, ó Vem com o gerente que comigo é sem cucharra Eita, de pão na cara, saco de pão na cara Eu taco um saco de pão na cara Saco de pão na cara, saco de pão na cara Felipe Atualizações, Italo Cedreza, história essa porra Eu boto saco de pão, hein galego, barbinha, GJK Oi, saco de pão na cara, eu boto saco, saco de pão na cara Saco de pão na cara, saco, saco de pão É o bloquinho do live, do jeito do gerente que vem assim, ó Dancinha do Manoel, batedeiro, vestido, alô de lado, parou E naip, djugudiu, djugudiu E naip, djugudiu, djugudiu, prepara Olhou pra cara da amiga, fez risada, sem graça, não quero, cala a boca agora E dele, e puxe, e pegue E naip, e naip, e naip, e naip, e naip, e naip E dele, e puxe lá, e naip, e naip, e naip, e naip, e naip, e naip E naip, e naip, e naip, e naip, eu sou zero um dessa porra Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro Porque assim, a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um botar e o outro tira, um botar e o outro tira Tá tendo até disputa pra comer minha bonequinha Se você deixar, eu vou botar sua cabecinha Se você gostar, eu vou botar ela todinha Vai ser na chapa, vai ser uma delicinha Ai, bota na bonequinha, bota, bota na bonequinha É o soca soca É o tempo todo batendo na minha boca E bem na bunda que eu sei que você gosta Na petir do paretão Essa novinha provoca Ela roça, roça isso mãe roça vai Ai em cima do maloca Ela roça, roça, roça Em cima do magargo paretão Roça em cima do maloca Ela roça central, dever, máximo de respeito Vai vai ela roça, roça, roça Em cima do maloca Ela roça, roça, J.A. em produções, porra Ela roça, roça, roça Em cima do maloca É o bloquinho do live do Gere Gere da putaria, é isso mesmo? Ela roça, roça, sete sete joias Pega a visão, ó Vizinho tão se incomodando Quer denunciar? Eu e meu amor transando Quer denunciar? Eu não tenho culpa Se botar gostoso eu vou gemer Que eu não sou muda Vai, machuca Vai, machuca Vai, machuca Se botar gostoso eu vou gemer Que eu não sou muda Vai, me machuca Vai, me machuca Se botar gostoso eu vou gemer Que eu não sou muda Vai me machuca Que porra é essa essa mulher desmarcada Olha o tamanho da tcheca O tamanho da raba Ela é cavala Olha o tamanho da tcheca Olha o tamanho da raba Ela é cavala É o Gerit Isso Essa aí vai ser putarela nos parelhão Em nome de Buziga Produções E sim Produções Essa aqui é lançamento Predileto tá bandando Essa aqui é lançamento Predileto tá bandando Eu quero ver o passinho do Angolano Eu quero ver o passinho do Angolano Eu quero ver essa porra batendo lá na gola Vai batendo os paredões na gola Pega a visão 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 Pega o passinho do Angolano Pega a visão Ou ela é uma Pega a visão Pega a visão Pega o passinho do Angolano Pega o passinho do Angolano Comigo é sem simpatia sem agulhago Que putaria gostosa é essa, véi? É o bloquinho resenha 2.0 do predilégio Reboleixão, é o Reboleixão É o Reboleixão, é o Reboleixão Reboleixão, é o Reboleixão É a centena de uma vida É o Reboleixão, é o Reboleixão É o Reboleixão, é o Reboleixão Vá, 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 vá Reboleixão, é o Reboleixão Ih, que putaria gostosa é essa, véi? Vou trazer a parte dele pra sinto roubando Pega a visão, pega a visão Essa porra baga no jato, véi Eu não mostro a minha cara Porque eu sou envergonhado Essa porra vai virar de mim Pega a visão, pega a visão Eu não mostro a minha cara Porque eu sou envergonhado Eu não mostro a minha cara Porque eu sou envergonhado Faz o Naipy Descarado, faz o Naipy Descarado, a putaria Faz, faz, ela é tudo descarado, com a mão do rosto é mais cara Faz, faz, ela é tudo descarado, faz, faz, ela é tudo descarado Essa aqui eu vou gastar, vou Eu tenho uma biga, gasto mesmo, acabo com a vida dela Eu tenho uma biga, gasto mesmo, acabo com a vida dela Ela pega a água quando eu gasto, eu falo mesmo assim, ó Vai lacraia, vem lacraia, vai lacraia, vem lacraia Vai lacraia, vem lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, lacraia, lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lá Eu ia subir pro baixo, nem pegue a água Essa aqui é das antigas, vou lançar com os meus pivete Essa aqui é da antiga, vou lançar com o vesprete Pega a visão, as perninhas vai tremer tudo agora no paredão Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec, Lec, Lec, Lec As perninhas tremeram tudo, elas em esporte viagem Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec, Lec, 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 Lec É putaria Vai Lelec, Lec, 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 Lec Tu para, não vá, vá, vá Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec, Lec, Lec, Lec Vai Lelec, Lec, 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 Lec Vai Lelec, Lec, Lec, Lec Vai Lelec, Lec, Lec, Lec Vai Lelec, Lec, Lec, Lec É putaria Bailar leque, 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 leque Leque, leque, leque Leque, 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 leque Leque, 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 leque Leque, 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 leque Leque, 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 le bora como tá os garotinhos os garotinhos Nuno gravação bora como tá os garotinhos cum my putnia essa não uow Solta o solinho do bloco, onda maluca 2.0 Isso bebê, é o marinheiro, fuma é Produções Mais uma noite do FB, tem tudo que ela gosta O uísque, gelo de coco com vocais, faixa rosa Mais uma noite do FB, do Fábio é gás O uísque, gelo de coco com vocais, faixa rosa Putaria acontece, só acaba de manhã Ela vai sentar chapada louca de Jack Maçã Vai sentar chapada louca de Jack Maçã De uísque, de licor 43 Ela vai sentar, vai, vai, vai Ela vai sentar chapada louca de Jack Maçã Vai sentar chapada louca de Jack Maçã Vai sentar chapada louca de Jack Maçã Mais uma noite do FB, velho Fuma é gravação, hein Senta chapada louca de Jack Maçã R.D. Paredão gosta Ai Senta chapada louca de Jack Maçã Vai sentar Fica comigo, ó Depois que lançou o naipe, olha que onda maluca As bobeira do Instagram, as bobeira do Instagram As bobeira do Instagram, não quer mais jogar bunda Depois que lançou o naipe, olha que onda maluca Os bobeira do Instagram, vai manter sua conduta Do paredão, quero que você se solte Joga o naipe, blog, 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 blog Joga o naipe blog 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 Joga o naipe blog 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 Em HC, joga o naipe Maurício, ai Joga o naipe blog 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 Tudo gosta, joga o naipe malinhão Joga o naipe blog 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 Joga o naipe, vem comigo ó Rucas gosta do 244, eu sei que tu viaja Do novinho, que tá de Saara, 244, vela viaja no máximo de respeito MR machuca 071, vai, 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 vai Senta na minha clonada, senta, na minha clonada Ela senta na minha clonada, senta, na minha clonada Senta na minha clonada, senta, na minha clonada Na start roubada, na Saara roubada, vai Senta na minha clonada, senta na minha Equipe Pitbull, família suburbana Senta na minha clonada, senta, na minha clonada Senta na minha, selva paredão Essa é a visão, não disfarça de ninguém Porque é que escolhe muito, acaba ficando sem Aqui não passa nada, se passar é pouca coisa Ela não pode ser isso tudo, mas é melhor que a outra Ela vem de puta, ela vem de boca Se me castelar, a parada vai ficar louca Agora vou explicar como é que anda essa galuta Passa com a rifa na mão e o cabelo na touca É que eu joga, mas eu meto toda É que eu joga, mas eu meto toda Pedro, 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 pedro É que eu joga, mas eu meto toda É que eu joga, mas eu meto toda Eu meto, eu meto, eu meto Eu meto, eu meto, eu meto toda É que eu joga, eu joga, eu joga É que eu joga, mas eu meto toda Banda.30 É que eu joga, mas eu meto toda É que eu joga, mas eu meto toda Vem comigo, ó Ela fica louca, ela fica sonhada quando escuta o solinho no paredão Ela fica louca, quando escuta no paredão Ela fica louca, olha que situação Bate com a bunda no paredão Bate com a bunda no paredão Bate com a bunda no paredão Bate com o xerecão Bate com a bunda no paredão Bate com a bunda Vem comigo, ó Kevin gosta Essa onda aqui é nova, esse é o novo piquezinho Olha que parada louca, esse é o novo piquezinho Alice Balança o ombro, vai, vai Balança o ombro, o ombro, o ombro, o ombro Joga de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Balança o ombro, o ombro, o ombro, o ombro Joga de ladinho Sambi rei do snipe Ai, 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 ai Que coisa excitante Viajo na novinha do peitinho da bunda Grande de quatro na cavalgada Toda tatuada Jogando a bunda Então vai a lavavar Trava, diz trava Com a boneca na gloca enrajada Trava, diz trava Trava, diz trava Com a boneca na gloca enrajada Trava, diz trava Com a boneca na gloca enrajada É o marinheiro, velho Fuma é Produções É o Didi Deni, tá ligado? É o Bloquinho Conexão Quer carência, quer romance Quer delícia, quer um lance Quer amor, quer envolvência Só vou te dar uma chance Quer carência, quer romance Quer delícia, quer um lance Quer amor, quer envolvência Só vou te dar uma chance Te pego de um jeito, de um jeito excitante Te pego de um jeito, de um jeito excitante Esquece seu marido, seu amante, seu ficante 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 Esquece, já vem assim, ó, se ligue Na dança Creu tem que ter disposição Na dança Creu tem que ter habilidade Pois essa dança não é malidão Eu bem vou te falar, são três velocidades A primeira é assim, ó, se ligue Creu, creu, creu Vai bater, velho Creu, creu, creu Atrás da malvinha, atrás da malvinha Creu, creu Olha o volume dois, o volume dois Vem, 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 vem Creu, 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 creu Eu quero ouvir agora, volume três, vai, vai Creu, 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 creu Rapaz, vai bater essa onda, velho Traição é traição, romance é romance Amor é amor, e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor, e o lance é o lance Palmeou, virou, apontou, toma! É o pente, 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 é o pente É o pente, 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 é o pente É o bloquinho conexão, tá ligado? É o pente, é o pente, é o pente, é o pente Vou apresentar os amigos pra tu deixar de emoção Vou apresentar os amigos pra acalmar seu coração Tu quer o Paulo, o Tássio, o Rafa ou o Digão? Tu quer o Paulo, o Tássio, o Rafa? Toma tudão, toma tudão, toma tudão, toma tudão Quando chegar lá em casa é uma zoada do carai A noite toda é uma zoada do carai Quando eu pego de jeito é uma zoada do carai A noite toda é uma zoada do carai 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 O dele te satisfaz É tsunami de assunto, tá ligado? Tá chegando a hora de você sentar Começa a sentar Senta, 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 senta Cola a puta no calcanhar, mãe, vai, 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 vai Senta, 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 senta Esse é o swing, tá ligado? Gente dele vira As novinhas aqui do baile gostam de sentar na vara Quando eu chego ficam loucas, já queim logo lá pra casa As novinhas aqui do baile gostam de sentar na vara Quando eu chego ficam loucas, vai, 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 vai Kik não para, ela sente não para Revolve não para, ela kik não para Vem baixinho, baixinho, baixinho Rapaz, eu tô achando que essa moleque é dançada Ela quer dançar um pouco, tá ligado? Ela quer dançar um pouco Ela quer dançar um pouco Essa daqui agita Ela quer dançar um pouco Essa daqui agita Relaxa, ai kika Relaxa, ai kika Relaxa, ai kika Vai com sua amiga, até o chão, tá ligado? Relaxa, ai kika Eu já tô imaginando essa folhinha no paredão, tá ligado? Relaxa, ai kika Relaxa, ai kika Relaxa e fica, relaxa e fica, relaxa e fica, relaxa e fica É o bloquinho Conexão, tá ligado? Eu sou o DJ dele Vem com o Levi, com o Levi, com o Levi Aí você responde E pode ir Qualquer pepeca vira Depois da meia-noite Importante é estar cheirosa Como um sábado e um tesouro Levi, a mídia é o cara que te atravessa Senta de mim, perereca, senta, senta de mim, perereca Senta de mim, perereca, rala a xeriquinha na mesa Senta de mim, perereca, senta, senta de mim, perereca Senta de mim, perereca, rala a xeriquinha na mesa Senta de mim, perereca, senta, senta de mim, perereca Nós é sem sentimento, nós mete, manda embora, hein, Beni? Sentimento, nós mete, manda embora Nós batamos, xeriquinha, chora Ó o palá, ó o palá, tá chorando É o menino de sagaz, é o menino de sagaz Nós é sem sentimento, nós mete e manda embora Nós é sem sentimento, nós mete e manda embora Nós passa, xereca chora, passa, xereca chora Chora, xora, 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 xora Nós passa, xereca chora, passa, xereca chora Nós passa, xereca chora, uê, uê Nós passa, xereca chora, passa, xereca chora Opa lá, xereca chorando, velho, porra Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela ficou de pé de refri Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Ficou de quatro Toma de quatro Toma de quatro Maria da penha ô caralho, é o caralho Maria da penha ô caralho, é do caralho Maria da penha ô caralho, ela gosta de apanhar Ela gosta que bate a piroca na cara dela Bate a piroca na cara dela Bate a piroca na minha cara Bate a piroca Gostoso Bate a piroca na minha cara Bate a piroca na minha cara Vai descendo até o chão Descendo até o chão Vai descendo até o chão Descendo até o chão Desce que desce que desce que desce Gostoso, de gostoso Gostoso, de gostoso De gostoso Gostoso é você de quatro De quatro, de quatro Quatro na minha cama Se de novo, tome-me, cara Bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Segurou É o bloquinho aleatório Novo assunto Música, traduções e afirma Sim, produção é chão Putaria pra elas, pra Chico, vai Que blogue é essa Que me deixa alucinado Que blogue é essa Que me deixa alucinado Tem mel na xereca Sua filha da puta Tanta checa Por aí Fui me apaixonar na sua Tem mel na xereca Sua filha da puta Tanta checa Por aí Fui me apaixonar na tua Tua sentada Me leva à loucura Tua quicada Me leva à loucura Só me dá maluco Só me dá maluco Só me dá maluco Só me dá maluco Tixa o pude Tixa o pude Tixa o pude Só me dá maluco Tixa o pude Só me dá maluco Buziga, produção é afirma Joginho Paredão Maurício Mídias LM do grave Isso que é um cara É o bloqueio aleatório Do assunto, tá ligado? É mais caro O jeito que eu deixo ela De Maria Guixa E de Labela É unha acrigel Que é porta silicone Vem fortalecer O cara que te come O cara que te come O cara que te come Se a puta nem vir Paredão Putaria Que chova Vem fortalecer O cara que te come O cara que te come Putaria Paredão 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 Vem fortalecer O cara que te come O cara que te come O cara que te come Vem fortalecer O cara que te come Buziga, produção é afirma Novo assunto de Nena Roja Mete o dedo Passa a língua Ambrifica ela Pitbull que é pitbull Não tem mojo de xeré Mete o dedo Passa a língua Paredão Paredão Pitbull que é pitbull Não tem mojo de xeré Zero sentimentos Puro fingimento Nós engana essas puta Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro Sem sentimentos Zero sentimentos Putaria Cachorra Só pra largar dentro Só pra largar dentro Nós engana essas puta Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro Chefe de divulgações Hashtag paredinha Só pra largar dentro Só pra largar dentro Zero no meu gosto Chavazca paredão MV baiano gosta Só pra largar dentro Nós engana essas puta Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro Manteiga churrada Aninho atualizações Ela quer bater a meta Mas não contar com a sorte Vou liberar o prêmio Só pra ver Esse pacote Gostosa Na melhor fase Senta na minha peça Apelido Quebra-pate Lagostum Me pediu de novo Botou o bubu pra lua Meu dragão Vai cuspar o fogo Meu dragão Vai cuspar o fogo Putaria essa Nape do dragão gosta Meu dragão Vai cuspar o fogo Meu dragão Vai cuspar o fogo Botou o bubu pra lua Meu dragão Vai cuspar o fogo Meu dragão Vai cuspar o fogo Meu dragão Vai cuspar o fogo Putaria essa Putaria Cachorra No assunto Buscava do sangue a vida Meu dragão Vai cuspar o fogo Meu dragão Vai cuspar o fogo Vai Gozou o ouro Está sensível E de pé na banda Gozou o ouro Está sensível E de pé na banda Vem cair de boca Enquanto o swat É cá descansa Putaria no paredão Putaria Vem cair de boca Enquanto o swat É cá descansa Vem cair de boca Vai Vem cair de boca Enquanto o swat É cá descansa Vem cair de boca Enquanto o swat É cá descansa Vem cair de boca Enquanto o swat É cá descansa Matei o assunto aí No assunto Nape dos radões Putaria pra elas Único fiel, vivendo meu momento Vou bota pra embolar e gera entretendimento Único fiel, cara do momento Vou bota pra embolar e gera entretendimento Comeci bebendo, terminei fudendo Comeci bebendo, terminei fudendo Vou botar pra emboar e gerar em 30 de renda Come-se bebendo, termine fudendo Come-se bebendo, termine fudendo Aqui cortes, são meu corte, vai lá barbeiro Come-se bebendo, termine fudendo Come-se bebendo, termine fudendo Come-se bebendo, termine fudendo Mantenha o assunto, meu assunto O seu favorito, Sam, DJ DN Tipo jogador caro, entre campo pra dar show Falou muito e joga o dobro, tá ligado, nós é o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou Vai beligou, 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 beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota só jogador caro Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Tipo jogador caro, entre campo pra dar show Falou muito e joga o dobro, tá ligado, nós é o terror Partindo pro ataque, ela veio e me falou Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra, até agora vai Joga, joga, joga E vai beligou, beligou, beligou Vai beligou, beligou, beligou Empurra na minha chota igual tu empurra no gol Vai beligou, beligou Putaria organizada, o seu favorito Seja! Me bloquear é fácil, difícil é me esquecer Até pintado de ouro, disse que não quer me ver Mas não é fácil assim, bebê, eu já falei pra tu Difícil é tua chota, esquecer do meu piru Difícil é tua chota, esquecer do meu piru Difícil é tua chota, esquecer do meu piru Putaria pai, putaria, chora a viola, chora a viola Menina levada que gosta de tapa e em cima da pica ela mantém As vezes até geme fingindo que sente pra ver só que a fofa se dá bem Ela é mó gostosinha, gosta de marquinha, gosta de praia e gosta de sol Ela pesca a minha piroca com a chota de anzoga Ela pesca, ela pesca, ela pesca Ela pesca a minha piroca com a chota de anzoga Ela pesca, ela pesca, ela pesca Faz a varinha aí no paredão, faz a varinha, joga, joga a isca, joga Ela pesca a minha piroca com a chota de anzoga Ela pesca, ela pesca, ela pesca Ela pesca a minha piroca, só tem pescadora aqui no paredão hoje Chora, viola, chora, viola Vida rasa que não tem fim, eu tô vivendo a vida Invejoso falar de mim que eu tô na casa das primas Mas se que é Maria queixa, suíte com endromassagem Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, 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 hoje é pau Nas do job elas pagam com xerecai Paga com xerecai, soca com xerecai Hoje é pau, nas do job elas pagam com xerecai Hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau Ela desce do Uber de vestido curto mostrando a calcinha de renda Entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Ela desce do Uber de vestido curto mostrando a calcinha de renda Ela entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Eu vou botar nessa marrenta, botar nessa marrenta Eu vou botar nessa marrenta, botar nessa marrenta Eu vou botar nessa marrenta, botar nessa marrenta Eu vou, eu vou, eu vou, fui, fui Eu vou botar nessa marreta, botar nessa marreta Eu vou botar nessa marreta, botar nessa Eu vou botar nessa marreta, botar nessa marreta Eu vou botar nessa... Chora a viola, chora a viola, ó Ela desce do Uber de vestido curto mostrando a calcinha de renda Entra no baile e acaba com tudo, essa menina é um problema Eu vou botar nessa marreta, botar nessa... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou botar nessa marreta Chora Viola, chora Viola Todo bairro tem um belo e o Graciane Todo bairro tem um belo e o Graciane Quando ele sai pra trabalhar, outro vai lá e tome Sai pra trabalhar, outro vai lá e come Tome, tome, tu vai lá e come Tome, tome, outro vai lá e come Tome, tome, outro vai lá e come Todo bairro tem um belo e o Graciane Todo bairro tem um belo e a Graciane Outro vai lá e come Tome, tome Outro vai lá e come Tome, tome Outro... Chora a viola que eu vou explicar pra galera Chora a viola, chora a viola Todo bairro tem um belo e a Graciane Todo bairro tem um belo e a Graciane Quando ele sai pra trabalhar Outro vai lá e come Sai pra trabalhar Outro vai lá e come Tome Alô corno, você se fudeu Você banca ela, mas quem come ela sou eu Alô corno, e você se fudeu Você banca ela, mas quem come Chora a viola que eu vou explicar pra galera Chora a viola, chora a viola Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Brota aqui no baile Pra sarra no pentão Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela E brota aqui no baile Pra sarra no... Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pent, no pent, no pent, no pentão Ela sarra no pent, no pent, no pent, no pentão Sarra no pente, no pente, no pente, no pente Ela sarra no pente, vou explicar pra galera assim ó Vem comigo, chora a viola, vai Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela E brota aqui no baile, pra sarra no pente Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela E brota aqui no baile, pra sarra no pente Ela sarra no pente, no pente, no pente, no pente Sarra no pente, no pente, no pente, no pente Ela sarra no pente, no pente, no pente Ela sarra no pente, no pente, no pente Ela chara viola, chara viola Se liga aí de GDN que eu virei mágico Tá ligado que eu virei mágico agora, né? Vou fazer uma mágica aqui Você vai ficar maluco Você vai ficar maluco com essa mágica Se liga, ó Piririm, piririm, piririm Piririm, piririm, piririm Joga pepé que me Joga pepé que me Joga pepé que me Joga pepé que me Piririm, piririm, piririm Piririm, piririm, piririm Joga pepé que me Joga pepé que me Joga pepé Joga pepé que me Ela fala de mim pra amiga dela Mas amiga dela quer dar pra mim O que é que ela é? Tá larica, tá larica Joga, joga Tá doida pra sentar no piro da sua amiga Tá larica, tá larica Tá doida pra sentar no piro da sua Tá doida pra sentar no piro da sua amiga Tá larica, tá larica Tá doida pra sentar no piro da sua amiga E caralho, essa porra, gente Aquele pique, velho Bloquinho maluquice do dono, tá ligado? Viaja aí, ó Ai, virou! Por causa da moda tem mulher de sobra e elas tão jogando em mim O que é que eu sou um gorila? Mas sou metade jumento, catuca o seu coração por fora Catuca o seu coração por dentro Sei que eu sou um gorila, mas sou metade jumento Catuca o seu coração por fora Vai, 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 vai Catuca o seu coração por fora, Aguinaldo Paredão Catuca o seu coração por fora, Catuca o seu coração por dentro Catuca o seu coração por fora, Onix atrevido, só viola Alô Felipe, atualizações, Galego da mídia, IM do grave, solta as coisas, tá ligado? Tava em casa me arrumando, pra ir pra balada Quando fui tal, só era meia, a meia tava furada Tava em casa me arrumando, pra ir pra balada Quando fui calçar, a meia, a meia tava furada Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, é o trem caro, trem caro Só vou comer as novas, só vou comer as novas Só vou comer as novas, Chavazca o Paredão Só vou comer as novas, só vou comer as novas Alugou do bicho naquele pico, vem Só vou comer as novas, só vou comer as novas Vai, 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 vai Só vou comer as novas, só vou comer as novas Chavazca gravações, naquele pique, vem Aham, 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 naquele pique, ó Observe, observe, observe Quando a mulher anda o que que a bundinha diz Diz, diz Observe, observe, observe Quando a mulher anda o que que a bundinha diz Diz, diz, diz Ontem pra eu ver a bundinha dizer Ontem pra eu ver, ontem pra eu ver Ontem pra eu ver a bundinha dizer Tome, 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 Tome Vai, 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 vai Tome, 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 É do jeito dos novas, véi É o trem claro Tome, 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 Alogou, fi, paredão Gol do bicho em dia, paredão Vai, 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 quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, alô, TH Paredão Aguinaldo Paredão, alô, Bozinho Bakura, aquele pique, velho Alô, Vinícius Israel Divulgações, Xavasca Paredão, Chato Paredão, Assinho Paredão Alô, Gabriel da Saveira, o Matheus Proença, Palio Debochado, Eliem do Grave, LH do Grave, Sota Midiwell O meu nome é Dudu, eu não gosto de apelido, eu fico chateado quando me chamam de Miro O meu nome é Dudu, eu não gosto de apelido, eu fico chateado quando me chamam de Miro Miro, Miro, Miro no bumbum e atiro 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 Miro, Miro no bumbum e atiro Miro, Miro, Miro no bumbum e atiro Alô, São Automotivo, Nordeste Alô, Sosa do Grave Eu miro, miro, miro no bumbum e atiro Alô, Rai Ferreira, é do meu jeito, ó Cada dia da semana, com a namorada eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu tô que tô Só pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor E pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, toma amor, vai amor, empurra amor Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Vai amor, Mateus Paredão, Afonso Paredão Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Netinho Paredão, Dudu Paredão naquele pique Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Felipe atualizações, solta as coisas, paião Vai amor, vem amor, alô Galengo da mídia Vai amor, vem amor, vai amor, te empurra amor Depósito imperial, material de construção, reis ó Antes não me dava atenção Você não me queria, só porque tô de x-train Você tá querendo mídia Vai meu bem, vai meu bem, vai meu bem Vai, fode na x-train Na x-train, na x-train Vai, fode na x-train Na x-train, na x-train Vai, fode na x-train Na x-train, na x-train Vai, vai, fode na x-train Alô, quem não tá tudo? Jó pra ser estética Tony Paredão naquele pique Na x-train, vai, fode vai meu bem Na x-train, na x-train Cassinhando produções Alô, Lenda, eu sou meu barbeiro Vai, fode vai meu bem Na x-train, na x-train Vai, fode vai meu bem Na x-train, na x-train Vai, fode vai meu bem Na x-train, na x-train Acima de respeito a toda minha galera do Paredão, véi Que faz a ideia do Dono Valeu, tá ligado? Onyx atrevido Tony Paredão Golf Paredão Bodo bicho NG Paredão TH Paredão Agnaldo Paredão Chavasco Paredão Chato Paredão Assim o Paredão Gabriel da Saveiro Naquele pique Tá ligado? Mateus Paredão Alfonso Paredão Netinho Paredão Tudo Paredão Do peixe o Paredão Paridão Record Chegou o príncipe Vida essa porra aí mesmo Vai bater em todos os paredão Aperta essa porra Nós é maluqueiro Nós é cissipatia Ela brota no QG Viaja nos cria Nós é maluqueiro Nós é cissipatia Ela brota no QG Viaja nos cria De peça na mão De rádio na cintura Ela me vê de CC E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela me vê de CC E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela vem Monitora a guareta Nós não é zero um Nós é zero zero Ela viaja nos cria Que é menino do véio Costurado sempre Empolgado nunca Ela vê o maluqueiro E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela me vê de CC E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela vê De brasa vai De brasa vai Vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela vê o maluqueiro CC moda Vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela vê o maluqueiro E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela me vê de CC E vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Vem, vem jogando a bunda Ela vê Pica RJ 244, ativei modo ratão Juca tá ativo, tá ativo, porra não De 160, ela não aguenta Mais de pop sem Que parada é essa, príncipe? Virou carioca, fui Troca esse bagulho Oxe, não entendi a putaria que você quer Ah, não é segredo, não é meu pai, é as coisas Então ativa o paredão, aumenta os médios que vai começar a putaria Mais de pop sem Perereca Della isquenta, 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 esquenta Derrela não, vagabunda Esquenta, isquenta, isquenta Em Braz, Ibai, em Braz, vai Esquenta, esquenta, esquenta Perereca Della isquenta, esquenta, esquenta Essa porra aí mesmo Esquenta, esquenta, esquenta Perereca Della isquenta, esquenta Tiago Agosta, em Braza, vai Esquenta, 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 esquenta A perera é cadela, esquenta, 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 esquenta A perera é cadela, esquenta, 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 esquenta Bonitão na guareta E lá seu puto, o homem que me deixa ousado Tonzinho esse médium vai focar seu peste Bruno Depósito, Luzinho Bacura Luanda Saveiro, Pepe Paredão A Louquinho da Dega, tamo junto seu peste toda vida Que blogueira safariça peca Que blogueira safariça peca Eu peço um vídeo dançando, ela pega e me manda a foto da checa Ela pede pra eu mandar um, eu pego e mando a foto da peça Vai tomar coronhada na checa Vai tomar coronhada na checa, vagabundo, aperta essa porra Vai tomar coronhada na checa Vai tomar coronhada na checa Vai tomar coronhada na checa Opa aí que parada, véi Vai tomar coronhada na checa 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 Em brasa vai, em brasa vai Vai tomar coronhada na tcheca 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 Vai tomar monitor na guareta Quando os cria passa, ela fica sapeca Quando os cria passa, ela fica sapeca Junta você sua amiga então, bate tcheca com tcheca Bate tcheca, vai, 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 vai Bate tcheca com tcheca Bate tcheca com tcheca Bate tcheca com tcheca, mãe essa porra em mesmo Bate tcheca com tcheca Vai, 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 vai Junta você sua amiga então, bate tcheca com tcheca Bate tcheca com tcheca Bate tcheca com tcheca, essa porra em mesmo Bate tcheca com tcheca Em brasa, em brasa vai Bate tcheca com tcheca Bate tcheca cu tcheca, bate tcheca cu tcheca gostosa Essa foi mesmo Bate tcheca cu tcheca, bate tcheca cu tcheca Bate, monitora a guareta Pique gangue envolvido, você sabe elas procura Pique gangue envolvido, você sabe elas procura Faz sarra na Glock que capota viatura Faz sarra na Glock que capota viatura Faz sarra na Glock que capota viatura Vai sarra na Glock que capota viatura Que capota viatura Isso é porra mesmo, véi Vai Vai sarra na Glock que capota viatura Vai sarrar na Glock que capota a viatura Pique gangue envolvido, você sabe elas procura 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 Vai sarrar na Glock que capota a viatura Vai sarrar na Glock, porra Vai sarrar na Glock que capota a viatura 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai começar o bloquinho dos criminosos Puta que pariu ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu Ela senta na start clonada Na start roubada ela senta na start clonada Na start roubada ela senta na start clonada Na start roubada ela senta na start clonada Vai, 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 vai É Tupac é quem tá falando, mãe Nas taxas roubadas, ela senta nas taxas clonadas Nas taxas roubadas, ela senta nas taxas clonadas, ó Puta que pariu, que bandida oriçada Não aguenta ver os menor, os menor aqui da barra Puta que pariu, que bandida oriçada Não aguenta ver os menor, os menor aqui da barra Ela senta nas taxas clonadas, nas taxas roubadas Ela senta nas taxas clonadas, nas taxas roubadas Ela senta nas taxas clonadas, nas taxas roubadas Ela senta nas taxas clonadas, vai, vai, vai Ela senta nas taxas clonadas, Wilson, aumenta os médios Galego Paredão, ela senta nas taxas clonadas Nas taxas roubadas, ela senta nas taxas clonadas Cabo Paredão, Vitor Paredão, Galego Paredão de Feira de Santana Derrete Paredão Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, ela quer fuder aqui na barra Puta que pariu, Galego Paredão, Mentos Médio Ela senta nas taxas roubadas, nas taxas clonadas Ela senta nas taxas roubadas Ela senta nas taxas clonadas, nas taxas roubadas Ela senta nas taxas clonadas Vai, 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 vai Ela senta nas taxas clonadas Alô Pezão, solta o colher dos pitbull, vai, vai Nas taxas clonadas, ela senta nas taxas roubadas Nas taxas clonadas, ela senta nas taxas clonadas Domingão embrasado lá na barra, eu tô de bala Domingão embrasado lá na barra, eu tô de bala Ela senta na starte roubada, na starte clonada Alô galego, derrete paletão Ela senta na starte clonada, na starte roubada Ela senta na starte... vai, 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 vai Senta na starte clonada, na starte roubada Ela senta na starte clonada Baiano Rifa gosta Na starte clonada, na starte roubada Sou Viola Domingão tô de uísque, com os parceiro na barra Domingão tô de uísque, muito doido de bala Domingão tô de uísque, com os parceiro na barra Domingão tô de uísque, muito doido de bala Ela sarra com a minha groque na cara, ela sarra com a minha groque na cara Alô galego, derrete paletão Ela sarra com a minha groque na cara, ela sarra com a minha groque na cara Solta a coleira pai Ela sarra com a minha Glock na cara Dormiga eu embrazado lá na barra, eu tô de bala Dormiga eu embrazado lá na barra, eu tô de bala Ela sarra com a minha Glock na cara Baiano Ria faz! Ela sarra com a minha Glock na cara Ela sarra com a minha Glock na cara Marbeba! Ela sarra com a minha Glock na cara Ela sarra com a minha Glock na cara A porra! Ela sarra com a minha Glock na cara Ela sarra com a minha Glock na cara Ela sarra com a minha Glock na cara O bará que armou a rede e as piranha se jogou O bará que armou a rede e as piranha se jogou Hoje tem o uísque e a balinha do amor CT de Paris, as bandida sempre gostou CT de Paris, as bandida sempre gostou As Bandidas sentou gostou Você conhece O Garaque, pô? É o nosso professor Você conhece o Baraque, pô? É o nosso treinador Porque o baraco é malucão, o semente é malucão MR é malucão, mano é feio é malucão Te jogou lá no barraco e te deu surra de pentão Surra de pentão, surra de pentão Surra de pentão, surra de pentão Te deu surra de pentão, surra de pentão Surra de pentão, surra de pentão Te deu surra de pentão Galera do gueto, meu pra hoje é massa Surra de pentão, surra de pentão, surra de pentão O bar aqui armou a rede e as piranhas se jogou O bar aqui armou a rede e as piranhas se jogou Hoje tem o uísque e a balinha do amor Hoje tem o uísque e a balinha do amor Sentei de Paris, as banditas sentou e gostou Sentei de Paris, as piranhas sentou e gostou Sentei de Paris, as piranhas sentou e gostou Sentei de Paris, a bandita 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 sentou e gostou Cê conhece o bar aqui, pô, é o nosso treinador Cê conhece o Araque, pô, é o nosso professor E o Araque é malucão, mano é feio, é malucão MR é malucão, o semente é malucão Te levou para o barraco e te deu surrar de pentão Surrar de pentão, aumenta os médios Surrar de pentão, surrar de pentão Te deu surrar de pentão, surrar de pentão Te deu surrar de pentão Surrar de pentão, surrar de pentão Surrar de pentão, te deu surrar de pentão Surrar de pentão, surrar de pentão Viola, viola! Aumenta os médios, véi! Baiano Riffas, Barbeaba, Wilson, Juninho do E30 Empurra! Dia de TQT as novinhas se bateu com bonde Dia de TQT as novinhas se bateu com bonde Dia de TQT as novinhas se bateu com bonde Dia de TQT as novinhas se bateu com bonde Vai fuder em cima da landa, fuder em cima da landa Vai fuder em cima da landa Puta que pariu, tu tá ligado? Eu tô bolado Puta que pariu, tu tá ligado? Eu tô bolado Puta que pariu, tu tá ligado? Eu tô bolado Puta que pariu, tu tá ligado? Eu tô bolado Peguei a novinha, te dei surra Surra de caralho 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 Viola Fique gangue envolvido Você sabe elas procura Fique gangue envolvido Você sabe elas procura Vai sarra na Glock que capota viatura 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 E que gangue envolvido, você sabe elas procuram Vai sarrar na Glock que capota a viatura Vai sarrar na Glock, porra Vai sarrar na Glock que capota a viatura 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 Puta putaria envolvida nessa porra, viado Tudo é culpa do filho de Aline, é É um bloquinho pra ti em três, viu Ai carai, do brilho de divulgação eu gosto dessa porra, viu É de ser de produções toda a vida Solta essa porra, Italo CD, solta essa porra, vai, vai Use camisinha, use camisinha Pra fazer amor, use camisinha Essa nova moda, por favor adere Essa nova moda, por favor adere É peli na pele Na chapa vai, na chapa vai É peli na pele É peli na pele É peli na pele Sou ringue, ó Vou trazer uma putaria nova, viu Do jeito que PW gosta, ó Fica de quatro, machuca o texota De lado machuca o texota Fica de quatro, machuca o texota Bota, 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 mecha, me, choca chupa Bota, bota, bota Machuca, puxota e bota, 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 bota em mim Machuca, puxota, bota, bota Olha pra quem te comeu, vida, e disfarça, vai Olha pro berguinho e disfarça Pro cabelinho e disfarça Olha pro dubrinho, vida, e disfarça Olha pra quem te comeu, Maria, olha pra mim, vai, vida, vai E bota e não para, e bota e não para, não para E bota e não para, e bota e não para, não para E bota e não para, e bota e não para, não para E bota e não para, vai amor E bota e não para, e bota e não para, não para Vou trazer um bagulho diferente, viu, das antigas, ó Eu comprei uma saara, quem quiser não vai citar Cabo é minha namorada, só ela que vou levar Ela é filha, mas eu amo, pode ficar com raiva Piriguete é que não senta, só o cabu que vai sentar Ele é filha, mas eu amo, só o cabu que vai sentar Soca pro senta nela, soca pro senta nela Senta gostosinho Soca pro senta, vai, 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 vai Soca pro centanela, soca pro centanela, soca pro centanela, senta no piquinho Soca pro centanela, soca pro centanela, soca pro centanela, vulegui do celta Vou trazer outra putaria agora viu, outra putaria ó Direita, esquerda, rebola e naipi Direita, esquerda, rebola e naipi Mudou tudo viu, agora é naipi vai vai E naipi, naipi, naipi Mudou então certeza ó E naipi, naipi, naipi Essa putaria já bateu um liado ó E naipi, naipi, naipi Vem Maria, vem Maria, vai, vai Chegou quinta-feira e ele tá me ligando Tá com saudade da melhor foda do ano Quer TBT? Não vou negar Na onda do beck chapadinho eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Na onda do beck chapadinho eu vou gozar Eu vou sentar, eu vou sentar Na onda do beck chapadinho eu vou gozar Sinto, 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 sinto na piroca se para Sinto, 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 sinto na piroca se para Sinto, 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 sinto na piroca se para Ei novinha deixa eu te perguntar Ei novinha, deixa eu te perguntar, já tomou seu remédio pra não engravidar Seu remédio pra não engravidar, já tomou seu remédio Então prepara, vai vira, prepara, vai, vai Pra sentar, 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 sentar Liguei por tudo, viu? Pra sentar, 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 sentar Vai, 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 vai Pra sentar, pra sentar Derrete o paredão toda a vida, viu? Sou como é que o faredão, ó Pra sentar, sentar, sentar Vem Maria, vem Maria, vem Tem mó cara de bandido Nosso brancelha tem um corte Entre o dedo baseado e um sorriso que me foge Tem mó cara de bandido Nosso brancelha tem um corte Entre o dedo baseado e um sorriso que me foge Me foge, me foge Me foge, me foge, me foge Ai bem que me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode É amar o amor